Senhor Presidente, excelentíssimos componentes da mesa, doutor Silvio, excelentíssimo juiz Sérgio Moro, ministro Gilmar Mendes, senador Requião, aos senadores e senadoras aqui presentes, como também demais visitantes aqui da Casa. O momento é um momento de um debate importante, que o presidente teve a coragem de buscar esse tema para poder colocá-lo na pauta. Eu trago aqui, senhor presidente e aos demais expositores, a experiência que acumulei um pouco durante esses 22 anos no Congresso Nacional. O primeiro momento é dizer que nós vivemos uma situação delicada na política nacional. Segundo lugar, é deixar claro para toda a população que essa Casa é uma Casa que tem a função de ser uma Casa revisora e também moderadora. É uma Casa, talvez eu tenha aqui um dos menores currículos na política. São ex-governadores, ex-ministros, pessoas que realmente tiveram uma trajetória e que chegaram à alta corte do Parlamento brasileiro. Eu quero dizer que meu velho professor, e aí da minha experiência na área da cirurgia, me ensinou que, caiado, é muito fácil operar no papel. A maravilha, não sangra, não se confunde nervo com o tendão, não tem infecção e os resultados são sempre maravilhosos. No momento em que você realmente depara-se com um paciente em estado grave, você joga de lado todas as regras básicas de assepsia e enfia o dedo na ferida para estancar um sangramento e a rotura de uma artéria. Eu falo isso, senhor presidente, analisando o momento que nós estamos vivendo. Dentro de condições normais, de pressão e temperatura, debater este assunto, a pauta normal. O que eu quero agora analisar é um momento maior do que este. A sociedade brasileira está com nervos a flor da pele. A sociedade brasileira, ela quando apoia um projeto, ficha limpa, é lógico que ela não tem a capacidade de analisar todos os itens que vêm ali e que cabe ao Congresso Nacional corrigi-los. Mas o cidadão apoia aquele tema principal. Quando a sociedade apoia as dez medidas de combate à corrupção, é lógico que ele também não sabe todos os detalhes daquele projeto. Ele apoia aquele tema principal como sendo o mote do sentimento da população brasileira. Isto depois de todos os escândalos que vieram do cidadão, do aposentado, a todos os níveis da sociedade brasileira, que se sentiram aviltados, violentados, com assalto à estrutura de governo, com assalto à máquina do Estado, respeitando sequer o cidadão mais carente, seja ele o aposentado. Este processo começa a irradiar pela sociedade brasileira um clima de intolerância a toda e qualquer motivação que possa amanhã dar a entender que o processo seria de obstrução do avanço ao combate à corrupção no país. Esta é que é a tese. Eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, porque o próprio presidente colocou aqui com muita competência. Nós estamos discutindo temas maiores. Nós não temos o direito de diminuir o Senado Federal e, muito menos, fulanizar o debate. É inadmissível, numa casa com homens e mulheres que têm a responsabilidade, neste momento, em que nós vivemos uma crise grave e que nós sabemos muito bem que uma decisão como essa, ela foi, infelizmente, ela foi polarizada. Nós estamos, senhor presidente e senhor ministro, senhor juiz, chegando num momento delicado da política nacional. Poderes se estranhando, uns apontando o dedo a outros. Não é bom, não é aconselhável. As decisões desta Casa têm que ser decisões moderadoras, têm que ser decisões com coragem, com independência, mas com a sabedoria. Com a sabedoria de nós não levarmos adiante um processo de enfrentamento. Não vamos produzir nada aqui estimulando ou instigando cada vez mais uma queda de braço entre os poderes. Esta Casa aqui hoje, com a decisão que nós tomamos ontem de levar para a Comissão de Constituição e Justiça, como também essa matéria que está sendo discutida hoje, nós devíamos também ter a humildade, já que existe um processo de contaminação, já que existe um processo de irritação, em que cada um é visto como estando defendendo seus interesses próprios ou a corporação. Nesta hora, nós precisamos de pensar na governabilidade do País. Nós vamos produzir alguma coisa aqui positiva para o País, sendo que ele vai interpretar que aquilo é uma afronta à sociedade? Ah, mas então o Congresso tem que recuar diante disso? Não, o Congresso não precisa recuar. O Congresso precisa explicar à sociedade que nós temos aqui que ter postura, sim, de debate, de coragem, mas também a humildade de ouvir pessoas que estejam imunes a este momento. E quais são? Eu, Sr. Presidente, vou requerer, sim, que possamos trazer para o Senado Federal a Academia, homens que já passaram e já ocuparam os cargos mais relevantes no País e que são grandes estudiosos da República, dos poderes, para que possam, aí sim, produzir aquilo que seria aceitável e que daria condições de governabilidade ao País. O que se fomenta hoje é mais uma desestabilização da governabilidade? Como é que um Presidente da República, neste momento, com uma crise grave como essa instalada no País, uma crise econômica, agravando a todo momento? Ontem, por exemplo, os sinais de hoje, com o dólar aumentando, com o Bolsa caindo, com o desemprego ampliando e nós vamos levar temas que, neste momento, eles são totalmente inoportunos perante a sociedade brasileira. Como ele será retratado? Para se quebrar todas as estruturas que existem do Estado, invadir, dilapidar, quebrar, ampliar cada vez mais a insegurança jurídica no País? É momento de achar que o Congresso Nacional estaria refluindo da sua posição e da sua autonomia de poder? Não, pelo contrário, esta Casa tem a responsabilidade de garantir as regras democráticas do País. Esta é a responsabilidade de todos nós, 81 senadores da República. Nós não temos aqui que ouvir imposições de quem quer que seja. Temos a nossa independência moral e intelectual, mas nós temos acima a responsabilidade de buscarmos a governabilidade neste momento. Não temos o direito de ampliar uma crise. Não temos o direito de fomentar a discórdia e, muito menos, o enfrentamento entre os poderes constituídos. São independentes, mas são interligados. São independentes, mas cada um tem que conviver harmônica e respeitosamente com os demais. Esta é a ponderação que faça a Vossa Excelência, Sr. Presidente. Eu busco aqui este momento. Vejam bem que sempre deram a mim o rótulo... ...fomentando a luta e, muitas vezes, rotulado aí como se fosse uma pessoa intransigente na posição. Pelo contrário, o momento é de preocupação grave, momento que o Brasil vive. E, nesta hora, eu peço a Vossa Excelência. Com isso, e sei, e todos nós temos andado pelo Brasil afora, e o sentimento é de nós entendermos que o Brasil mudou. E o Brasil mudou no sentido de buscar transparência a todos os atos de todo e qualquer cidadão. Vai ter que prestar conta, sim. E esta Casa, como nenhum poder, poderá amanhã fazer nenhuma injunção que seja vista com o interesse de atrapalhar qualquer ação de combate à corrupção no país. Eu encerro para concluir, para concluir, com todo respeito, que a nossa responsabilidade é muito grande. Não quero aqui repetir Juscelino Kubitschek, mas dizia, Deus me poupou do sentimento do medo. Mas é dizer que, nesta hora, não é apenas a coragem, é o bom senso, é a humildade de podermos entender o sentimento da sociedade brasileira e nos colocarmos aqui para ampliarmos esse debate, ouvindo a Academia Brasileira e produzirmos, na hora certa, o que deve ser um abuso de autoridade, o que deve ser o aumento de salários de todos os poderes e o que deve ser todo e qualquer tema que deva ser discutido nesta Casa. A ponderação que faço é que adiemos essa discussão. Obrigado, Sr. Presidente.